Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Heasley Esse vídeo vai ser mais uma troca de informações com vocês O cantor Luan Santana, recentemente em coletiva de imprensa Acabou falando sobre as músicas que os cantores estão fazendo nos dias atuais Direcionada ali pro TikTok Onde segundo mesmo, ele não faz músicas aí pensando na dancinha Ele ainda acabou falando ali que ele nunca vai fazer esse tipo de coisa E claro, isso aí gerou muita repercussão nesse último fim de semana Foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais Como todos vocês sabem, o nosso canal não é voltado aí pra música sertaneja Mas esse assunto aí envolvendo o Luan Santana, claro que respinga muito na música nordestina Seja ele forró, o arrocha, etc Mas precisamente aí, o piseiro que, como vocês sabem, nossos vídeos aí É mais direcionado aí ao movimento Como vocês acompanham também, vem acompanhando nesses últimos meses O piseiro aí foi um dos movimentos assim Que mergulhou bastante aí no TikTok e colheu bons frutos Mas é uma questão que a gente devemos sim debater Até porque o TikTok, ninguém sabe o que vai acontecer futuramente Se as músicas daqui pra frente vai ser sempre direcionada aí à plataforma Ou se os cantores vão dar uma pausa nisso aí E vai começar realmente a fazer músicas de letras Que nem nós vínhamos acompanhando aí até antes da pandemia É um assunto muito delicado E é sempre bom nós estarmos aí debatendo esse assunto Mas antes do meu dia, o conteúdo, de nós falarmos mais um pouco sobre isso Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso Vocês acham que hoje já está demais aí Os cantores somente fazendo música pra o TikTok O que é que vocês acham da plataforma aí Mais precisamente da música Esses cantores que fazem música já pensando na dancinha Recentemente eu estava acompanhando algumas entrevistas E já tem cantores aí que estão fazendo músicas Antes mesmo de escrever a música já fazem a dancinha Então assim, é uma questão muito complicada E realmente, rapaziada Se nós formos observar Embora o piseiro aí ter ganhado grande notoriedade Principalmente no TikTok Mas hoje está demais As letras da música, por exemplo Hoje nós não vimos muito E tem cantores nordestinos Que já até se recusaram a cantar músicas de TikTok Porque hoje está assim, velho A musicalidade em si está sumindo Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião sobre esse caso Eu vou mostrar pra vocês primeiramente aí Esse vídeo de Luan Santana Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto E eu vou dar minha opinião, claro, sobre isso Que é que eu acho Enfim, veja o vídeo aí E nunca faço a música pensando no TikTok Eu acho que se vai pra lá Porque foi, tá tudo certo Agora eu nunca vou fazer uma música de titi, tutu, tutu Só pra encaixar nas coreografias do TikTok Eu acho que isso limita muito a sua inspiração E eu acho que não combina muito também Com tudo que eu já contei nesses 15 anos Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, Luan Santana falando a respeito aí do TikTok Que jamais as pessoas vão ver ele fazendo música Já tá ali com aquele toquinho ali direcionado ao TikTok Querendo ou não, isso soou bastante E uma das coisas assim que as pessoas estão falando muito É que Luan Santana falou isso aí já direcionado a Zé Felipe Como vocês sabem, Zé Felipe ao lado de Virginia Hoje ele é um dos caras aí que está virando referência nessa questão Onde quando ele já lança a música ali Já lança pensando no TikTok Algo aí que, pô, eu acompanho a carreira de Zé Felipe Há bastante tempo Há bastante tempo Embora Nós que somos do Nordeste Nós escutamos bastante música Mas é impossível nós não ficar sempre ligados aí na música sertaneja E como nós sabemos, Zé Felipe é um dos caras aí Que sempre cantou música sertaneja Porém, nesses últimos dias aí Nós vimos aí que, pô Ele é um cara que canta pra caramba Mas na questão das letras da música Está, digamos que Faltando muita letra, velho Letras românticas e tudo mais Eu acho assim que ele deveria Falando sobre Zé Felipe, tá gente Aproveitar mais essa influência Que tanto ele como Virginia tem Perante os jovens aí E lançar músicas mais românticas Músicas falando de amor Música com contexto Porque hoje em dia, se nós formos observar As músicas hoje aí estão sem contexto É só músicas aí de dancinha Mas enfim, o que é que vocês acham disso tudo? E voltando pra música nordestina Claro, os cantores nordestinos Fomos assim, digamos que 80% Foram bastante beneficiados aí com essa questão do TikTok E um desses cantores que eu sempre ressalto aqui Que o TikTok ajudou bastante Foi da aventura Pô, tivemos vários cantores Porém, ao mesmo tempo Teve algo ali de Luan Santana Que me chamou bastante atenção Foi que ele falou que muitas das vezes Pode fazer uma música ali E a música ir lá pro TikTok Sem ele direcionar E isso que aconteceu com a maioria dos cantores Como por exemplo, João Gomes Pô, João Gomes As músicas dele são românticas demais Músicas top pra caramba E ele lançou essas músicas Acredito eu que não foi assim Direcionada ali pro TikTok E a música foi pra lá organicamente É muito diferente De nós já vimos aí Cantores que já lançam músicas Pensando no aplicativo Quando o João Gomes lançou aquilo Cara, aquilo ali Ele nunca pensou Que iria viralizar Cara, ele nunca pensou Que aquilo ali fosse viralizar Lá no TikTok Velho, aqui tá tendo as galinhas aqui Que eu tô no interior E aí já sabe, né? Então assim, rapaziada Ele nunca pensou Que aquilo iria tocar no TikTok Mas querendo ou não Foi lá e viralizou E assim tivemos grandes exemplos Como por exemplo Zé Vaqueiro Eu acredito que muitas pessoas de fora Acham que o Piseiro Só ganhou força aí de nível nacional Porque do TikTok Mas não Por exemplo, a música Meu Mel de Zé Vaqueiro Poxa, aquela música não tem nada a ver Com o Dancia no TikTok Tenho Medo E grandes outras músicas Não tem nada a ver com o TikTok E a música Os caras fizeram a música de cá E a música automaticamente Foram lá pro TikTok Eu acho que os cantores Nos dias atuais Deveriam pensar muito disso E não só lançar música Direto pro TikTok Deveria sim Preservar uma boa música Uma música romântica Uma música com letra Que automaticamente A música vai pra todas As plataformas digitais Organicamente Mas enfim, rapaziada O que é que vocês Vêm achando aí Do atual cenário Da música brasileira Porque nós não vamos Falar só do forró Não vamos falar do sertanejo Do funk Eu acho que hoje Tá geral Essa questão dos cantores Estão fazendo Eu acho que hoje Tá geral aí Essa questão dos cantores Fazer música Já direto pro TikTok Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho